Pessoal, 40 de argila, 40 a 60 de argila, produzindo safra de soja, safrinha de milho, propriedade de oportunidade a 2KM do asfalto, área espetacular. Olá meu amigo, minha amiga que acompanha a Grominar aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma oportunidade que eu, Botilho, pela graça de Deus, é um prazer de lhe apresentar. Pessoal, olha o padrão desse solo, meu amigo, de 40 até 60 de argila, chove 1.900 a 2.100 milímetros ano, garantindo safra de soja e safrinha de milho. Senhor e senhores, 2.287 hectares de argila total, 35% a reserva conforme a legislação vigente. São várias assentes na propriedade, tem casa-sede, casa de funcionário, curral, galpão de máquinas. Pessoal, é uma oportunidade diferenciada de tudo que você já viu no estado de Tocantins pelo momento atual do agro. Pagamento resumido, preço de oportunidade e valor na descrição do vídeo. Meu amigo, preço não existe nada igual. Destinado à agricultura será de 620 hectares, a parte complementar da área útil será de 165 hectares, que ficará em pecuária. Pessoal, área espetacular, espetacular, me liga, me chama no WhatsApp e vamos conversar. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e receba todas as nossas oportunidades em primeira mão, na palma da sua mão. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.